Hoje é quinta-feira, é dia de reviver histórias do futebol de São Roque região e vamos conversar com o Tião. O Tião que nasceu em Itapitininga, passou pela Várzea de Sorocaba e veio para a nossa São Roque. Jogou no Paulistano, Juride, Estrela do Marmeleiro, 7 de setembro do Taboão. É mais um convidado especial do nosso Tadeu Mangini, que claro, estará conosco. Programa Linha Aberta, na minha página do Facebook, no canal do YouTube e também na página da GiroMix. E começa às seis, seis e pouquinho, sempre tem aquele atraso regulamentar.